3, 2, 1, GO! Direita 4, 60 Esquerda 5, direita 5, direita 5, direita 5, esquerda 5, direita 5, esquerda 5, direita 5, direita 5, esquerda 6, 120, direita 5, 60, esquerda 5, 60, esquerda 2, 100, direita 2, 80, direita 6, esquerda 6, direita 6, corta, 30, direita 4, 30, esquerda 6, corta, 80, esquerda 6, corta, 80, direita 5, esquerda 5, esquerda 5, não corte, 50, direita 6, 50, esquerda 4, 100, direita 3, 80, esquerda 5, esquerda 2, 100, direita 4, 100, direita 4, 100, 9, talvez, direita 6, 70, 60, cuidado, salto 6, 80, direita 6, corta, 60, esquerda 4, esquerda 3, ponta, 100, esquerda 6, 150, direita 5, esquerda 4, 150, esquerda 3, não corta, 80, 60, salto 6, 90, salto 6, 90, esquerda 4, 80, retira 3, 40, direita 4, 80, esquerda 4, 120, ganho, esquerda, 150, 50, descendo, 60, salto 6, 100, horizontal, 90, income, 60,�eks, 80, chegando, 50, Bilder, 100, jumped, 50, 50, salto 6, 90, RM, 100, nonsense, maximize, 50,қ Obser Hear Hear Kind, 50, Nutriади 0, du.: 50, 100,ais, kos K Celtip, 50,DIA 5, rainhas, 110, mulai Eta waltz taxpayer, 50,aya bliss, 50, DevOps, Esquerда 6, 80,raz 0, término professional,wijde, 50,igher义, 50, hanganni, moyennet Ration, tá álista, 100, inversor 100, direita 4, 60, esquerda 4, 80, direita 10, 150, esquerda 10, 60, direita 10, 70, direita 4, esquerda 10, direita 10, 6, direita 4, aperta, esquerda 6, direita 5, aperta talvez, 50, direita 5, 20, esquerda 6, 100, esquerda 5, 60, direita 5, 30, direita 6, esquerda 5, 70 e 20, direita 4, esquerda 5, 70 e 20, esquerda 5, direita 6, esquerda 6, 50, direita 5, e ponte, esquerda 5, 30, direita 4, 30, direita 5, corte, ponte, direita 6, esquerda 5, 70 e 20, direita 4, esquerda 5, atenta, esquerda 6, corte, atenta, direita 6, corte, atenta, direita 4, para ponte, direita 6, esquerda 5 e, já está. E aí